Olha, nós temos divulgado, nós temos trabalhado, porque inclusive hoje nós já temos um vídeo e nós mandamos lá para o Nordeste esse vídeo, lá temos uma pessoa que faz a seleção e esse vídeo mostra, você vai comer nesse refeitório, você tem esse alojamento, você tem esse trabalho, então o vídeo está exatamente o que ele tem que fazer, quanto você ganha, quer dizer, você tem o salário mínimo acordado com o sindicato, mas esse mínimo é mínimo para ser contratado, para ter as mínimas condições de trabalhar bem e esse pessoal todo, então, trabalha com prêmio, depois se você colhe bem e passa do volume que a gente estabeleceu, acima disso tem prêmio, então se digamos eu tenho realmente um salário mínimo de R$ 1.600, a pessoa pode ganhar R$ 2.500, R$ 3.000, é só entrar na questão de trabalhar melhor, colher mais e sempre acompanhado pelo supervisor que vai dizer, cuidado, você está colocando dentro da caixa de fruta de primeira, você está colocando uma maçã que tem que ir para a indústria para fazer suco, né? Então, esse conhecimento do que ele tem que fazer e o que ele vai receber, o que ele vai ganhar, o que ele vai comer, as condições que nós damos aqui, nós levamos um vídeo para lá e tem alguns que dizem, bah, não, não quero ir, mas é 10% às vezes, os caras olham, não, poxa, que alojamento bonito, refeitório bom e as camas também, então trabalha isso aí, porque veja o seguinte, nós durante o ano investimos milhões e milhões de reais para ter essa maçã disponível para a colheita e o ponto de colheita, digamos, o momento da colheita é um momento sagrado, porque se eu colher mal, eu estou tendo prejuízo, então eu tenho que tratar bem as pessoas, treinar e tratar bem e as portas aqui estão abertas para quem quiser ver como é que funciona, como é que trabalhamos e é um trabalho que nós estamos fazendo há 20 anos, mas nos últimos 10 anos nós aprimoramos esse trabalho e respeitamos as pessoas, por quê? Porque elas estão garantindo o nosso lucro e eles garantindo uma renda que eles vão levar para a família, viu?